MAMA Número 11, já paro meditar Das mama boy Para o mandrugar e para ver buscar trago Para chegar na street para levar com o beco Bandido pobre, mano, morre rico Virar assim, virar capa fraco Para o mandrugar e para ver buscar trago Para chegar na street para levar com o beco Bandido pobre, mano, morre rico Virar assim, virar capa fraco Virador, muda direção Larga a bola, pega a microphone Para subir, pagar até dinheiro na mão Para subir na vida é dinheiro Faço música é dinheiro Maga de tempo, gata para morro Uma nota com a boca da valor Gosto na canta, apanhar valor Fome tem na família Zilera a carteira é comida Não tem que subir de vida Cara só gostando Mas minha mamena fica bem Entende como é minha ter parte Nada que faça e suma, filho Deus pa pena finge a chuva Senhor ilumina minha vida Dê paz na minha vida Missy zero bom traficante Missy denetiu o diamante Missy denetiu o passaporte Missy pisa tudo continente Dos mil Dos mil Nas tris de cabo chão Vanil catapa show no Vanil catapa show no Amor tá puro no fim de coragem Traficante entende falha é paz mensagem Para a madrugada e para a busca ataca Castigar no street para levar com o bico Bandeiro pobre, mano, amore rico Virai assim, virai capa fraco Para a madrugada e para a busca ataca Castigar no street para levar com o bico Bandeiro pobre, mano, amore rico Virai assim, virai capa fraco Na luta para morar na vida Na luta para jura família Na luta que a carreira musical Nha processo está no tribunal Mente maluco, lampa a semana Ami soco contra o diabo Goste que até tem sono Goste que tem tempo de sono Tipo na luta patrono Binho cadera nha plano Fumo cadera nha plano Goste que fumo entre bibi Teto a linha nha curvo Simburuca noja nha curvo Chega de cumpra nha curvo Ami tem magra e pecado Cumida e magra e pecado Toda hora na face nha oração Nha sentido nha dinhar só Pato com o diabo e maldição Bim divorcio e canjente zon Tudo soldado tem por permissão Salário de estado Cada tiga gente é cusse Desculhou da força e cima Mas se vira é juicy Mangas de guetos Tenei violência Putus talanta liripa de delinquência Dez anos vida machucada Cabeça com ódio de estado Putus goza e vida mal Suba que caminha na tarde Furtam com fome e com pecado Por mero ponto de não mandamento Não cansa e vive no sofrimento Deus te ajudou mais calesto Só ora ocupir o conforto Bandido catapu de pena Su muro não é bem inteira Troca tiro que ele é lei de guerra Su leva bala cabuchona Problema nunca nunca pedi Pra subir e não terem seguido Cuida de movida Nisso a vida e não me tira Vamos ser um homem Votando e se me castiga Terra é Deus A mão do soldado E a montanha terra Está pra todo lado Para a madrugada Papai buscatado Castigaram os trinta Papai é baco o bico Bandido pobre Mano amor rico Virai assim Virai capa fraco Para a madrugada Papai buscatado Castigaram os trinta Papai é baco o bico Bandido pobre Mano amor rico Virai assim Virai capa fraco